de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Agli de Gomes, vem a público para desmentir uma notícia falsa, uma fake news que está circulando nas redes sociais com um calendário de supostas datas para imunização de idosos. Ela revela que não é verdadeiro esse calendário e que isso traz transtorno, inclusive, diante do quadro de angústia e ansiedade que está sendo vivido, inclusive pelos próprios idosos que estão na espera pela vacina contra a covid-dezenove. Sobre esse calendário aí de vacinação que está circulando nas mídias sociais, é fake news, tá? É a única programação que tem agendada pela Prefeitura de Teoflotone, pelo Serviço de Imunização, é o drive-thru que vai acontecer nessa quinta e sexta-feira. Tirando isso, as outras informações que estão veiculando são todas fake news. Esse drive-thru vai acontecer na quinta e sexta agora dessa semana, das dez da manhã até as dezenove horas, que é um horário um pouco estendido, né? Visando aquelas pessoas que às vezes têm que chegar do serviço para poder levar o seu idoso até o drive-thru. Serão atendidos idosos acima de noventa anos, ou seja, pessoas que têm noventa anos em diante serão atendidos nesse drive-thru. É importante ressaltar que aquela pessoa que não tem como se deslocar, né? Para o Expo Minas, para esse estratégia de drive-thru, não precisa desesperar que eles serão atendidos casa a casa. Então, as nossas equipes de saúde da família vão proceder a essa vacinação em casa. Às vezes a pessoa é acamada, tem dificuldade de locomoção, ou às vezes não tem veículo para estar se deslocando até o Expo Minas, não precisa preocupar, tá? Essa é só mais uma estratégia visando atender, né? Um público aí maior em um espaço de tempo menor, mas não quer dizer que as outras pessoas precisam desesperar, não, tá bom? Vão ser atendidos sim. E a essa pessoa que fez esse fake news, eu gostaria que ela colocasse a mão na consciência e tivesse mais responsabilidade, porque a gente trabalha aqui com saúde pública, com saúde de pessoas, e disparar uma fake news para colocar idosos, para sair de casa e deslocar para um local, isso é de uma maldade sem tamanho. Então, essas pessoas deveriam ter mais consciência e mais responsabilidade, um pouquinho mais de amor ao próximo, né? Porque a gente está aqui desempenhando um trabalho sério, né? Vacina não é brinquedo, nosso serviço, a Secretaria de Saúde Municipal é um serviço sério para ver essas pessoas sem o que fazer, ao meu ponto de vista, e ficar veiculando informações erradas, desmerecendo o nosso serviço e colocando pessoas muitas vezes desavisadas para se deslocar de casa para ir até um local, para receber uma vacina que não será realizada, tá? Então, muito obrigada, espero que esse áudio seja divulgado aí para o maior número de pessoas escutar, para que eles não, não assim, sejam vítimas dessa insana fake news, tá bom? Um abraço, muito obrigada. Oito horas e quarenta e sete minutos, concordo com tudo que disse aí a Águia de Viu?